E mais tarde tem Munte, munte, cai na água Munte, munte, tá chamada Munte, munte, louco Elas munte, não tem a mancinha As minhas vão Pode caer se rejar Os meninos vão nascer É o que eu sou de lá Xabalá, Xabalá, Xabalá Como o Xabalá, que vai ser um xabalá Xabalá, Xabalá, Xabalá Como o que eu sou de lá A minha mulher, hoje está em casa Nesta pesquinha pode chamar Que nós que mais tarde Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Esse sustainability A minha mulher, hoje está em casa Aplausos 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 Todos nós vamos juntos para aqui, para lá Desde os pesados para a cintura, para aqui, para lá A tua família se verás, olvida-me de tua senhora Vuelve-me, mexa-me, comendo assim, com de mim, patro-estão Vuelve-me por aqui, bate-me por lá, bate-me, bate-me, sim, para Vuelve-me assim, te aprenderás, baila-me, bate-me, bate-me, bate-me Vuelve-me e semeja comessa e destina ao intersecto Vuelve-me para-t compassionate Vuelve-me por lá, bate-me, 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 bate-me,ética Vuelve-me, mexa-me, mexe-me, mexa-me, Nathan Vuelve-me, mexe-me, mexa-me, mexa-me-boh, melve-me, bate-me, 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 건데 O que é isso? O que é isso? O que é isso?